Música Chegue perto mas não pula não, que não tem cura não, nós encabula já Então quem não quer problema não procura não, irmão Tem que ter respeito pra chegar nessa quebrada Chegue perto mas não pula não, que não tem cura não, nós encabula já Então quem não quer problema não procura não, irmão Tem que ter respeito pra chegar nessa quebrada Vem dizer depois que eu não avisei, essa liberdade eu não te dei E se repitiu como um delay Eu dou um goi pra não entrar e vinte pra não sair O peso é tu trombar com os malucos daqui Tu pedi a rega e se lembra de desistir Tão magui pra te fazer se arrepender de existir Eu vou na daba, eu vou na mão, vou puxar minha peixeira Eu vou na faca e no canhão, pra tu deixar de besteira Eu vou te dar essa lição, pra tu respeitar minhas olheiras Quem nunca mais tu duvida que a nossa banca é verdadeira Vem, chegue perto mas não pula não, que não tem cura não, nós encabula já Então quem não quer problema não procura não, irmão Tem que ter respeito pra chegar nessa quebrada Vem, chegue perto mas não pula não, que não tem cura não, nós encabula já Então quem não quer problema não procura não, irmão Tem que ter respeito pra chegar nessa quebrada Chega no sapato pra colar na nossa banca Se tu for folgada, a gente mesmo te espanca Vê se te manca, não quero quebrar sua cavanca Se mostrar a gente arranca, o papo é tentar rir me franca Juro ninguém pra rezar sim, depois que tu virar saci Eu quero ver como tu vai sair daqui Com mais espinhos sem caroço de pink Pois é assim que eu trato, pilantra eu mato Depois eu deixo os camberachar dentro do mato Tem que ter respeito pra chegar nessa quebrada Se quiser sair com nenhuma perna quebrada A festa tá bombando, vê se não está agado Controlando o mic e o letal que manda o raga O avião da voz como se fosse uma faca Sacar o raga rural, se falta folga a gente taca Vem, chegue perto mais um burro Que não tem cura, nós encabula já Então quem não quer problema não procura Irmão, tem que ter respeito pra chegar nessa quebrada Vem, chegue perto mais um burro Que não tem cura, nós encabula já Então quem não quer problema não procura Irmão, tem que ter respeito pra chegar nessa quebrada Então tem que respeitar se não dá logo um rodão Essa branca é protegida com a armadura do leão Então vem tirando onda com onda de sabichão Você vai se tirar a força road boy do meu sexão Ah, melhor tu pedir benção pra entrar Ah, se não agora o bicho vai pegar Ah, segura tua onda manézão Você é Zé Ruel e tira onda de doidão É na maciota que eu vou Com os meus amigos de data fazendo flow Se você quiser confere quem é que eu sou Eu sou da zona leste e caverna foi quem falou Vem, chegue perto mais um burro Que não tem cura, nós encabula já Então quem não quer problema não procura Irmão, tem que ter respeito pra chegar nessa quebrada Vem, chegue perto mais um burro Que não tem cura, nós encabula já Então quem não quer problema não procura não Irmão, tem que ter respeito pra chegar nessa quebrada